Bom dia meu povo, salve salve, sabadão, Nilson Maia, o meu, seu canal em Portugal Tamo na luta, hoje é sabadão, mas a gente tá na luta meu povo, é vida de imigrante em Portugal A gente tá aqui numa freguesia, numa aldeia próxima ao Jubarrota O Jubarrota tá logo ali, seis minutinhos, depois ao Colbaça E o desafio pra hoje é, o desafio pra hoje é, a gente vai fazer uma cinta dentro desse sobrado aqui Que o cliente comprou, tá reformando E a nossa, olha lá que bonito esse visual, aquela cadeia de montanha ali no fundo, sossegado Olha aí o Biricutico, o Biricutico é meu companheirinho de obra aí Legal Tamo sempre junto na luta na estrada, sempre na estrada E, tá aí ó, ele comprou esse imóvel todo aqui, legal né, olha só, uma área grande Aqui parece que era um lugar de fazer, de prensar as uvas, fazer o vinho ali dentro Tem uma prensa grande, antiga Ele comprou isso aí, ó E a primeira etapa que eu combinei com ele é cintar ali por dentro, pra depois ir um piso de madeira São dois níveis, né E hoje tá eu aqui, meu companheiro Naldinho, manda um alô aí, Naldinho, pro povo de toda a parte do mundo São Paulo, Brasil, toda a parte do mundo Naldinho, profissional ali, carpinteirão Nota 10, faz de tudo Que aqui em Portugal a gente tem que fazer de tudo, galera E é isso aí, tá vendo? A gente vai sentar em volta, né Encher aí a cinta, colocar a ferragem Hoje a gente vai colocar as formas E depois encher durante a semana Pra depois vir um piso Vai ser de madeira, igual essa madeira de cima Olha que show de bola esse telhado aí ficou, galera Trabalho de profissional, hein E o Naldinho, ele é profissional, né Olha aí, show de bola, hein Bonito, né E é o desafio pra essa semana aqui Tô vindo lá do Valado, né Fiquei mais de 20 dias numa reforma lá, sozinho O Naldinho foi lá e me ajudou Colocou o forro de gesso, né Que fala clador E agora a gente vai cintar Em volta, olha aí Encher de concreto Aqui fala Betão Tamo junto, é isso aí Vida de pedreiro em Portugal Sempre na luta Hoje é sábado Vamos trabalhar amanhã também E na luta, meu povo Tem que ser, né Eu sou Maia, o meu canal Se inscreve lá, ativa o sininho Eu respondo vocês lá no canal Tamo junto, hein Valeu, galera Fui